Pode lançar aí já a votação do MVP Inversa aí produção, pode lançar pro chat, esse daí fodeu hein velho, ou esse MVP Inversa, vamos ver as possibilidades, vamos lá, tem um Rakan, que teve aquela fight, ele foi imoral o que ele fez, teve a Akali que deu 200 de dano, ok, quem mais, é, ah, eu acho que é um dos dois só, o Nietzsche Cesar, Nietzsche Cesar, Ah, o Nietzsche Cesar, o começo do jogo do Nietzsche Cesar foi imoral, e agora? Nossa, esse aí tá difícil tá, boa sorte pro chat, aquele começo de jogo do Nietzsche Cesar rapaz, foi esquisito, 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 errou as skills tudo, deu flash no vento, flash pro prime no meio do campeonato, foi pegado, mas eu não tenho nada a ver com isso, quem vai decidir é o chat, ah lá, melhores momentos na tela, melhores momentos na tela, Tem? Melhores momentos? Tem, olha lá, tá passando lá, a Kalizinha morreu, Ah, e ela morreu o level 1 hein, fez esse check, hum, o chat, o chat leva em consideração o level 1 morrer, os caras ficam putos, Inclusive, isso aí foi uma jogada estudada, vale a gente mencionar, você viu do jeito que a Borax ficou esperando ele na Bush, provavelmente o analista dos caras viu e falou, Vai acontecer isso contra o Giamago, tá? Se o Giamago estiver no chat, ele entra na galinha pra guardar, todos os jogos, Giamago Quem falou isso foi o Kenz, o Kenz falou que conhece o Giamago igual na palma na mão dele, porque todos os jogos, até na solo queue, ele gosta de guardar galinha Conhece igual o que? Na palma da mão Ah, bagulho, é rapaz, e esse tipo de jogada é muito nítido assim, pra gente que já jogou né, a gente sabe que foi o coach ou alguém que, ou talvez até um jogador, que chegou e falou, mano, todo jogo esse cara entra aqui, então vamos ficar todo mundo esperando que ele vai vir e a gente mata, foi exatamente o que a Vorax fez aí, bem jogado Então o MVP inverso foi quem? A Kali? A Kali, MVP inverso a Kali, MVP tru da tru, a galera votando no chat, tem uma galera, mano, tem MVP, é até difícil dar MVP num jogo desse hein, mano Difícil, difícil, mas, só teve essa última, eu acho que foi o Leicinho por causa dessa última teamfight, só por causa que ele deu triple aqui no último teamfight é ele É, é, mas é porque é um Leicinho brasileiro, a gente já não tem muita esperança, né, quando o cara joga ok, você fala, nossa, o cara jogou bem, né Pro rapaz, vai ter que ser o Leicinho, vai ter que ser o Leicinho, o cara jogou bem O Lucien botou pressão, jogou bem também, mas o Leicinho ganhou uma fight aí, que só teve uma fight no jogo, né, Eza? Sim, sim Uma fight em toda partida Fisito, né? Fisito, né?